Oh mano, o gajo mal saiu do hospital de ter levado os tiros do meu colega, o meu colega foi preso, não é? E ele mal saiu, foi de lá o bom traficante, tinha que não andava com as gadas, de ter levado os tiros e o caralho. O meu colega dorme mesmo no peito, não sei como é que ele não morreu. O colega estava preso e ligou-me e disse mesmo, eu era mesmo para o matá-lo lá porque é que o pariu. E eu pá, eu vou-te já dizer, ultimamente também não estou muito bem assim com o Marco, mas pá, é mais meu amigo com o Igor. E aqui a razão da história é esta mano, ele bate na família toda, caça os filhos do Marco na queima das fitas, fora dos miúdos. Quer dizer, e depois não vai para o estado a respirar, pá, até bazar. Se não há mal, foi ser toda a gente ali e isto, mas isto tem calma, que isto não vai morrer só isto, isto não vai dar mais merda. Olá, eu estive a falar agora com um dos irmãos do Pena e ele disse-me que isto começou na queima. O Pena andou a pegada com o filho do Marco Orelhas e acho que linchou a marmita. O filho do Marco Orelhas acho que se esticou e o Pena linchou a marmita. E lá no estádio da Luz, acho que o irmão do Pena e o Pena estavam lá e o Marco Orelhas mandou-se para eles, estás a ver? E acho que o miúdo, esse Igor, que é o irmão do Pena, infardou o Marco Orelhas, acho que deu um infesto do caralho. Óbá, e aqui apanharam o miúdo sozinho, os dois e mataram-nos dois. Vê lá, óbá. O Marco Orelhas está desgraçado, óbá. O Pena na prisão tem três irmãos presos, fudidos da cabeça, ainda piores que o Marco Orelhas. O Marco Orelhas pira e nunca mais aparecem lá nenhum, ou então está fudido. Não, ainda eles andavam pegados, pá. O Igor pôs o Marco dele, dois estalos, não sei o que discoteca foi, pôs-o dos joelhos, humilhou-me à frente de toda a gente, pá. Não é desculpa, mas sabes que o Igor era um bocado conflituoso, ainda por cima um homem humilhado, pá. Ele, olha, deu merda, deu-me a merda da grande. Ah, mano, ele estava em estresse com o Marco Orelhas e com o filho do Marco Orelhas, porque o filho e os amigos tinham batido no irmão dele. E ela pegou daqui e me reventou-lhe os corpos ao filho. A mulher e o filho foram à casa dele, tiraram um paralelo para a casa do Igor, mano. Estava lá a gosto, a mãe dele, mano. O Igor, mano, apareceu logo. Chegou lá fora às gaias, não lhe estalos, mano. Na mãe, na mulher e o caralho. Na filha e na mulher.